E é o seguinte galera, hoje vamos fazer algumas zoeiras aqui na minha conta Porque eu cansei de batalhar e perder troféu Então a gente vai pegar esse deck aqui e vai jogar aqui no desafio clássico Vamos fazer umas pequenas trolls aqui Quer dizer, vamos tentar né As últimas vezes que eu tentei fazer alguma coisa aqui pra vocês né galera Só perdi mano, cansei de perder Eu ainda tenho fé que eu vou conseguir fazer um pushzinho de leves mano Mas enfim, vamos nas humildas aqui, vamos ver o que que rola Solta o gigante aí agora Boa moleque Beleza Será que leva? Acho que vai levar mano Beleza, ele veio no ataque bom Eu fiz um contra-ataque melhor ainda Matou o mago? Boa moleque Matou o mago é GG, mas diz Deixa ele vir aqui ó A gente dá aquela seguradinha básica aqui ó Ah, errei Não, errei não Uh, pensei que eu tinha errado mano, boa Beleza, vamos segurar a vida daquela torre ali né Sempre bom dar aquela segurada Aqui ó, a gente já bota mais um aqui Ah moleque, trouxe lei né querido É nóis Vamos lá então Não sei se ele tem bola de fogo ou relâmpago Puta que merda Tá, vou fazer o seguinte agora Vou segurar aqui pro coletor Provavelmente ele vai jogar a valquíria Quando eu passar da ponte que ele vai jogar a valquíria Dito e feito, crã Isso aí não foi difícil adivinhar não O que você ia fazer querido Vou jogar a bruxa sombre aqui Bora jogar você aqui Bora jogar você aqui Pra matar a princesa Beleza Show de bola, perfeito Perfeito, investida mano Se pá, vamos levar ali Se pá, vamos levar ali É nóis Tamo junto cachorreira Vamos espelhar a bruxa aqui Porque nós é assim Espelha a porra toda Segura aqui ó Toma aqui ó Fudeu porque agora ele vai destruir minha bruxa toda Não, não destruiu não Beleza Show de bola Mata, 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 mata Boa Boa moleque Fechou mano No final ele não deu nenhuma coroa em nós Mano Trollamos aqui Show Segura aqui no meio ó Já era moleque Já joga mais um aqui só pra fechar Boa Boa moleque Primeiro levado com sucesso Mandar um show aqui né Mandar aquele show né Porque Você perde tanto mano Chega uma hora que você precisa ganhar pra zoar o cara Pelo amor de Deus né mano Que putz Vamos lá Vamos comprar mais uma aqui Mas esse deck é interessante aqui pra você que quer zoar Não sei se esse deck funcionaria para push Tá galera Depois se vocês quiserem tentar esse deck para push Também Fico muito feliz É de minha autoria aí Meu filho Meu filho amado É nóis A maioria dos decks que eu faço nessa conta aqui São decks que eu crio mano Beleza Seguramos ali De boas Nem chegou Tranquilo Bora botar você aqui Ok 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 amigo Ele botou coletor Acho que eu vou botar Vou esperar o coletor aqui mano Imaginei que era 3 mosquiteiras Pelo ariete E a Ai como é que chama aquela porra lá mesmo Caramba O coletor mano Ele vai vir com ariete aonde Do lado direito ou do lado esquerdo Ok Bota você aqui Bota você aqui Péssima investida hein Cara Vou botar mais um coletor aqui Ops Ok Vamos agora investir Pesada aqui hein galera 30 coletor em campo véi Dá pra investir pesado nessa porra agora Vai Boa moleque Beleza Esse primeiro lado a gente vai levar E a gente já Já O bonde das bruxas Fio É o bonde das bruxas mano Obrigado Já era Fio Juntou o bonde das bruxas Pum Pá 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 É o bonde das bruxas Fio Chora aí Moleque Juntou Mano Mano O cara deixou 3 coletor em campo Vai Meu Deus do céu 3 coletor em campo O cara tá de sacanagem né mano O cara achou mesmo que ia ganhar Estamos aqui com 4 barra 0 Vamos para mais uma né galera Vamos Vamos para mais uma Ver o que a gente consegue Mano esse deck é bom viu galera É o que eu falei pra vocês O deck é bom Só que Eu não sei se ele vai funcionar no multiplayer Multiplayer é O meta de jogo é totalmente diferente Aí vocês tem que arriscar Arriscar pelo arrisco de vocês Se vocês me perguntassem Mano você acha que vai valer a pena Eu já fico meio tipo Hum Sei não Cara Tomei na dúvida Ué O cara tá deixando eu com maior vantagem De elixir mano Ah Beleza Nossa Fudeu mano Fudeu muito Já era mano Isso aqui eu perdi Full desespero mano Tô full desespero Pelo amor de Deus Boa Beleza A gente vai tomar um dano ali agora alto A bicha tá só pauletando ali a torre toda É O cara ferrou mano O cara Mano Ferrou Tá Vamos tentar botar mais um coletor aqui mano Vou botar o corredor de novo Nossa senhora filho Pra que essa ignorância Beleza Beleza Preciso rodar meu deck mano Pra pegar Ok Tô com medo de jogar duas bruxas mano Porque ele vai Mas aqui fudeu O cara tem tudo mano Tem tudo pra parar meu deck O cara tem executor Tem valquira Tem tudo velho Não tem como Isso aqui já era Isso aqui já era Crã Isso aqui não vai dar não filho Dá não Dá não Essa daqui infelizmente não deu hein galera Ele tinha muito Muita carta Que rodava Joga mais chato Faz piruleta E solta sabre de luz E os caralho Aí não tinha como mano Obrigado Aí realmente não tinha como Mas foi bom Foi bom Ganhamos uns e perdemos uma E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever aí embaixo Não esquece de deixar o seu like E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau